Ai, tu boca, 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 meu carinho Ai, tu boca, 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 meu carinho Ai, tu boca, 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 mi carinho Ai, tu boca e tu beso, mi carinho Ai, tu boca me enloquece, mi carinho Ai, tu boca, 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 mi carinho Ai, tu boca e tu beso, mi carinho Ai, tu boca me enloquece, mi carinho Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor